You beat! Nosso bonde é mil grau, é o bonde dos louco Rumo ao litoral, rasante bem louco Sem limite vai neguinho igual cartão de banco O que nós quer nós vá pro VAP e segue Desfrutando, vindo de um lugar fracoso Alcancei o ditoso, não é luxo, fama, irmão Sou vitorioso Eu saí da favela e ela permanece em mim Deixei de contar migalhas pra contar din-din É hoje que o nosso bonde vai cair pra noite E a nega diz que quer me acompanhar Ah, eu saio cedo e só volto mais tarde Sei lá, se pá eu nem retorno e fico bem Por lá é hoje que o nosso bonde vai cair pra noite E a nega diz que quer me acompanhar Ah, eu saio cedo e só volto mais tarde Sei lá, se pá eu nem retorno e fico bem Nosso bonde é mil grau, é o bonde dos louco Rumo ao litoral, rasante bem louco Sem limite vai neguinho igual cartão de banco O que nós quer nós vá pro VAP e segue desfrutando Vindo de um lugar, fragos, alcancei o ditoso Não é luxo, fama, irmão Sou vitorioso Eu saí da favela e ela permanece em mim Deixei de contar migalhas pra contar din-din É hoje que o nosso bonde vai cair pra noite E a nega diz que quer me acompanhar Ah, eu saio cedo e só volto mais tarde Sei lá, se pá eu nem retorno e fico bem Por lá é hoje que o nosso bonde vai cair pra noite E a nega diz que quer me acompanhar Ah, eu saio cedo e só volto mais tarde Sei lá, se pá eu nem retorno e fico bem Por lá You're a bitch!